Você está no Mundo do Som, Frequências e Energias, de André Luyago e Celso Vieira. E aí, amizade, beleza? Mais uma vez, André Luyago, Celso Vieira, canal no Mundo do Som. É isso daí, hoje eu vou passar uma dica pra vocês, simples, que é... Eu ia falar, o pessoal ia se afundir, eu ia falar aí, ó, quem não fugiu da escola não precisava desta aula. Mas, infelizmente, todos sabemos que nem todo mundo estudou nesse nosso país, principalmente até a década de 90. E não era tão fácil quanto é hoje. Não que seja fácil, mas não se falava em faculdades e tal, né? O pessoal fazia o primário, o colegial, o ensino médio ali estava de bom tamanho, né? E depois, de 2000 pra cá, a molecada foi ficando esperta, buscando faculdade e tal, enfim. Mas o que eu vou falar é coisa de ginásio aqui, né? Mas muitos acabam esquecendo. E no mundo da música tem muito disso, de se usar o termo polegadas. Quantas polegadas tem o teu instrumento, o seu tambor, o braço do seu violão, espessura? Usam muito polegadas, a polegada usa-se principalmente no que se diz em instrumentos com uma circunferência ali, tem um perímetro, né? Então, tambores de bateria, percussão, pratos, roda de carro, de bicicleta, cano de hidráulica. Agora, pensou em algo redondo, o pessoal usa muito o termo polegadas. Principalmente, surgiram muitas perguntas porque viram que eu faço reforma de algumas baterias e eu troco o revestimento. Então, eu peguei um tambor aqui pra dar um exemplo pra vocês. Tô com um tambor da Mapex aqui, ó, da década de 90, bonito pra caramba. Se eu quiser trocar este revestimento, o ideal é que eu já corte o revestimento na medida exata pra fazer a volta e fechar ele, né? Pra isso, eu preciso de medidas. Então, às vezes, o pessoal pergunta, qual a medida do seu tambor em polegadas? Este tambor é um tambor de 12 polegadas, ok? Eu vou explicar como fazer a 12 polegadas. Isso, tá? É de largura. Agora, o comprimento teria que estar medindo novamente. Mas eu vou explicar pra vocês. Os termos que nós vamos usar aqui. Polegadas, pi, metros, centímetros e tal. Então, vamos lá. Qual a medida desse tambor? Eu falo que é 12 porque eu sei que é 12. Eu tenho a batera que é composta de 12, 13, 16, 22 e a caixa de 14. Como que eu vou achar essas 12 polegadas? Primeiro passo. Você vai medir o diâmetro do tambor. Você vai comprar uma pele. Você tem que saber de quantas polegadas é a pele que você tem que comprar. Você vai comprar um pneu pra tua bicicleta, tal. O pneu rasgou. Quantas polegadas é o aro da sua bicicleta? Tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos medir o diâmetro. O diâmetro é de uma ponta a outra, ok? Daqui, aqui. Então, eu vou explicar pra vocês. Vou colocar uma régua aqui, ó. Certo? Tá dando aqui 30 centímetros. Isso, diâmetro. Pra eu chegar na polegada, eu vou dividir isso por 2.54, ok? 30 por... Deixa eu pegar uma calculadora pra ir mostrando pra vocês. 30 dividido por 2.54, igual 11... Fica contrário aí pra vocês, né? 11,81, alguma coisa. Quando passa dos 50, 11,55, ponto 60, ponto 70, você arredonda pra cima. Se desse menos, 11,20, ponto 25, eu arredondaria pra baixo, tá? Então, passou do 11,5, a gente considera que é 12. Deu 11,81. Isso foi pra achar polegadas. Repetindo, pra achar polegadas, você mede o diâmetro, que é de uma extremidade à outra. Neste caso, deste tambor, tá dando 30, que essa régua é de 30 centímetros. Então, você vai na calculadora, põe 30. Vamos lá. Pegar na mãozinha. Vamos ensinar direitinho. Vamos pegar na mãozinha. Então, vamos lá. Pegar 30, ok? Dividido por 2,54, que é a medida da polegada. Deu lá 11,81. 12 polegadas. Beleza? Beleza. E agora, se eu quiser saber o perímetro. O perímetro é toda a volta, tá? Pra comprar um revestimento. Comprei, eu quero cortar pra chegar e pôr. Como instala é outro papo, a gente faz num outro vídeo. Tem que ir com cuidado. Esticando, esticando e tal. Tem algumas técnicas pra ficar bem esticadinho. Mas o que eu faria pra isso? Voltando do zero. Mede de um lado ao outro. Ok? Você achou o diâmetro. 30 centímetros. Divide por 2,54, que é polegadas. Ok? E aí, vamos usar o pi. Então, deixa eu fazer a conta aqui pra vocês. 30 dividido por 2,54. Vou a 11,81 vezes 3,84. O pi é 3,14, tá, gente? Então, é assim, ó. Vamos lá. Só vou fazer a conta aqui rapidinho pra vocês. Vou precisar pra um tambor de 12,96 centímetros de revestimento. 95,70. Então, vamos lá. Você pegou o diâmetro, mediu de um lado ao outro. Neste caso aqui, deu 30. Dividi por 2,54 e descobri que é 12 polegadas. Então, eu vou multiplicar 12 vezes 2,54 vezes, ou igual, vezes 3,14, que é o pi. Entendeu? Dividiu isso, descobri que tem 12 polegadas. Multipliquei os 12 por 2,54, que é a medida da polegada, e multipliquei por 3,14, que é a medida de pi. Vai dar um total. Neste caso aqui, deu 95,70. Se eu cortar o revestimento 95,70, 96, vai dar certinho pra colocar aqui e fazer uma emenda de 1 centímetro. Beleza? Se eu pegar, por exemplo, aquele tambor maior, que fica lá atrás, o de chão, o surdo, o médio é de 16 polegadas. Então, se eu quisesse revestir ele, por exemplo, deixa eu ir ali, eu vou medir quantos centímetros ele teria. Aproximadamente 40 centímetros. Aproximadamente 40 centímetros tem o surdo. Como eu sei que ele é de 16 polegadas, eu vou pegar a medida exata na calculadora, tá? Então, 16, que é a quantidade de polegadas, vezes 2,54, que é a medida da polegada, tenho 40,64. Se eu multiplicar por 3,14, que é o pi, eu tenho todo o perímetro dele, toda a circunferência. 127 centímetros e 60, 128, 1 metro e 28. Aí eu consigo revestir o surdo. Conseguiram compreender? Mais uma vez? O pessoal fala, ah, André, você é repetitivo, tal. Outros falam, pô, sua aula é muito bem detalhada, assista uma vez e aprende. Então, a gente pretende agradar todos, mas isso é impossível, né? Relembrando, como achar a polegada? A principal pergunta. Se eu perguntar pra você, a bicicleta que você tem aí no quintal, que área que é? Você fala, ah, não sei, não sei se é 16, se é 20. Como que você vai saber? Você vai colocar a régua de um lado ao outro, vai pegar os centímetros, ok? E vai dividir por 2,54, que é a medida da polegada. Você vai descobrir o área da bicicleta. No caso da batera aqui, peguei um tom de 12. Coloco a régua de um lado ao outro, deu 30 centímetros. Divido por 2,54, vai dar 12. E se eu quiser descobrir o diâmetro, o diâmetro não, o perímetro, eu multiplico por 3,14, que é o π. Fechou? Medida em centímetro de ponta a ponta, divide por 2,54, acha a polegada. Se multiplicar a quantidade de polegadas pela medida de polegada pela medida do π, você tem o diâmetro. Espero que tenha entendido, né? Já me perguntaram isso mil vezes, em direct, no particular, eu ensino, mas me explica de novo. Anota aí, a última, para acabar. Mediu de um lado ao outro, pega essa quantidade de centímetros, divide por 2,54, você tem a quantidade de polegadas. Se quiser o perímetro, a gente vai pegar a quantidade de polegadas, multiplicar por 2,54, que é a medida de uma polegada, e multiplicar por 3,14, que é o π, que é o π de perímetro. Beleza? Repetitivo, mas é para entrar mesmo na cachola aí. Tá bom? Abraço, gente. Até uma próxima. Abraço, gente.